Eu só desperto Eu só desperto quando acende o farol Vai acontecer No fim de tarde, na viagem do sol Hora de te ver Nas avenidas uma constelação Sonho e poder Luz e chamando pelo meu coração E ele por você Preciso te encontrar De qualquer jeito Preciso te guardar Dentro de mim Luzes e flechas de neon e cristal Todo o meu prazer Hora do rush, noite na capital Como deve ser Nessa cidade Tanto bem, tanto mal Tanta coisa no meu coração Na mesma hora mesmo Bate o local Vou te esperar Na mesma mesa Fijo ler um jornal Guarda o teu lugar Na longa noite Nosso ponto final Fogo pra queimar Nossa paixão Eu só desperto Quando acende o farol Vai acontecer No fim de tarde, na viagem do sol Hora de te ver Hora de te ver Nas avenidas uma constelação Sonho e poder Luz e chamando pelo meu coração E ele por você Preciso te encontrar De qualquer jeito Preciso te guardar Dentro de mim Luzes e flechas de neon e cristal Luzes e flechas de neon e cristal Todo o meu prazer Hora do rush, noite na capital Como deve ser Nessa cidade Tanto bem, tanto mal Tanta coisa no meu coração Na mesma hora Na mesma hora Mesmo bate local Vou te esperar Na mesma mesa Fijo ler um jornal Guarda o teu lugar Na longa noite Nosso ponto final Fogo pra queimar Nossa paixão Nossa paixão Nossa paixão Legenda Adriana Zanotto